Bora fazer então esse trechinho aqui que você vai gostar, eu tenho certeza Vamos então falar o seguinte É muito interessante essa chamada aí do nosso método Particiona, né? O nosso método Particiona funciona muito legal, tá bem Olha lá, ele consegue resolver lá os nossos problemas Pô, bacana Mas vocês concordam, e a gente já discutiu aí no intervalo Entre a aula passada e essa, nesse meio tempo Que essa chamada é braçal por demais da conta, né? Esse negócio aí é muito ogro pra ser feito, vou ter que fazer dessa forma Eu queria pegar e chamar assim, ordena, e ele ordena e acabou, né? Então vamos fazer esse cara agora se transformar numa ordenação Então vamos criar essa ordenação O Jeff já descobriu aí qual que é essa ordenação Pra tanto eu já vou utilizar o nome dela, né? A gente vai estar utilizando agora, criando o QuickSort Então a gente já vai fazer aí o nosso QuickSort O nosso QuickSort, vamos montar agora como que ele vai ser, né? Esse trecho todo daqui a gente tá fazendo uma técnica de ordenação, né? Então a gente vai ter que fazer aí essa ordenação ocorrer Isso tudo aqui foi a execução passo a passo, né? Passo a passo do que foi feito Aqui tá descrito cada uma das trocas Eu vou tirar essas trocas porque já ficou salvo no arquivo anterior E eu vou deixar somente o que a gente tá analisando, né? Vou fazer uma limpezinha aqui, eu acho que vai ficar um pouco mais Amigável de ser visto, né? Então Essas trocas daqui até Aqui Vou só dar uma limpezinha pra gente ver E a gente vai ficar mais sossegado agora Então vamos fazer essa limpeza Só pra deixar aqui descrito o que que tá acontecendo, né? A título de curiosidade Hoje é feriado, aniversário da cidade de Lorena 232 anos Nada de maldade Mas pra mim tá tendo umas visitações legais aí, tá? Do solar, não sei das quantas Quem quiser É interessante É um passeio bacana Conta bastante da história de Lorena E Lorena é uma É uma cidade icônica, né? É... Que foi o ponto inicial dos bandeirantes Tanto é que a matriz da cidade Ela é de costas pra cidade Porque ela era de frente pra o porto Então tem toda uma história muito interessante aí por... Por trás, né? Recomendo Vamos continuar aqui Então Esse cara aqui a gente apaga Apaga Então Isso aqui a gente não precisa Então agora sim Essas chamadas agora a gente não vai precisar Que a gente já viu o que que vai acontecer, né? Só quero mostrar o que que tá sendo criado aqui, né? Então Beleza Ó Eu acho que começou a fazer mais efeito agora O que a gente tava visualizando, né? Ó Tá ficando legal Ó Que bacana Tá ficando resumido Acho que fica mais interessante E Finalmente, né? A gente chegou aqui, ó Na última parte Beleza Vamos ver então aqui o que que tá acontecendo, né? Eu vou tirar um pouquinho só o zoom Pra gente visualizar Mais os dados, né? Olha só A gente começa vendo tudo Aí a gente pega a última posição E elege como pivô Coloca ele na posição correta Ele segmenta, né? Particiona O nosso array em duas metades A gente faz esse processo Pros dados De um lado E pros dados do outro lado, né? Então a gente trabalha Com o pivoteamento pra esse lado E o pivoteamento também A gente executa pra esse lado aqui Fazendo um novo particionamento dos dados Quando a gente executou pra esse lado, né? Pro lado da esquerda A gente segmentou E deu outra divisão, né? Isso aqui foi dividido novamente E aí a gente tem esse trechinho daqui Esse trecho vai ser dividido E aqui não tem nada Tá vazio A gente não executa Se tem um Ou se tem zero Né? Elementos Ou se não tem elementos A gente não executa A gente só executa Pra quando tem mais de um elemento Então quando tem mais de um elemento A gente executa E aqui, ó Pra esses dois, né? A gente viu que executou Segmentou novamente Aqui tem nenhum E aqui tem um E aí para essa análise daí E a mesma coisa A gente fez aqui E ordenou no final Tudo ordenadinho Bacana Lembrando que isso daqui, né? Esse trecho É referente a essa parte daqui Que a gente tá vendo lá de cima, né? Que a gente fez primeiro um lado Pra depois executar o outro, né? Bem legal E aí é uma coisa interessante de perceber Você tá vendo que você tá pegando E dividindo o seu array Aí na metade que você pegou Uma das metades você trabalha E a outra metade você trabalha A gente viu isso A gente viu isso no merge sort A gente já utiliza essa técnica, né? E a gente utiliza a técnica Do dividir para conquistar Então vamos pegar bem aqui, né? Nesse trecho Eu acho que esse daqui É o importante por enquanto, né? Esse trecho daqui Esse que a gente tá aqui, ó Selecionado A gente vai analisar ele Quando a gente começou lá Selecionou o pivô E a gente colocou o pivô Numa posição correta Com os menores que ele Para a esquerda E os maiores do que ele Para a direita Quando a gente vai analisar A parte da esquerda A gente continua No índice zero E vai menor que o pivô Quando a gente tá indo, né? Então a gente começou aqui, ó No índice zero E foi menor que o pivô O pivô não entra Quando a gente foi fazer Do lado da direita A gente faz o pivô Mais um Até o final Pivô mais um Até o final E aí, legal A gente realmente fez isso Então a gente já tem aí Alguma coisa Bem interessante Então quando a gente for fazer Essa técnica de dividir A gente vai fazer Dessa forma Então vamos fazer aqui De forma Diferente, né? Ao invés de Fazer toda Toda essa escrita A gente vai chamar aqui Um método De ordenação Então a gente vai Mandar a ordenar Eu vou chamar Esse método Pelo nome dele, né? QuickSort Que é o que a gente Já tá fazendo E a gente vai precisar Ordenar o quê? Começando onde? Indo até onde, né? A gente já tá Seguindo bem Esse raciocínio E isso aqui Já vai ficar legal A gente vai fazer A chamada desse método Daqui do QuickSort E aí a gente pode Tirar tudo isso daqui Tudo isso daqui A gente vai Vai Tirar Tá aí Apagado tudo aquilo Vamos implementar aqui O nosso QuickSort O nosso QuickSort Vai ser implementado Da seguinte forma Ele é público Então só pra gente Ler aqui, né? Ele é público Ele é estático Porque é chamado Dentro de um método estático Sem a necessidade Da gente criar Objeto pra isso Ele não vai retornar Nada pra gente Porque a gente viu Que como os Arrays São na verdade Objetos A passagem É por referência Se a passagem É por referência Eu mexendo No próprio Array De referência Eu tô mexendo No Array de externo Então eu não preciso voltar Então tá aí QuickSort E a gente tá passando Opa A gente tá passando aqui Um Array de nota Um Array de nota Chamado notas A gente diz Quando que vai ser o início Que é o inteiro E a gente também fala Quando que é o término Bem parecido A gente tem usado Isso aí já Há bastante Bastante tempo A gente já tá trabalhando Há bastante tempo Ordenações E buscas A gente trabalha Passando essas referências Aí Que a gente entende Que fica melhor Pra manipular Então a gente tem aí O nosso QuickSort Dessa forma A gente passou aí O que nos interessa Então Onde ele começa E aonde termina E aí A gente tem Algumas coisas O que a gente vai fazer A gente percebeu Que o QuickSort Ele Pra que a gente Possa resolver A gente chama Novamente O método De particionamento O particionamento É chamado Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Então a gente percebe Que isso aí É uma recursão Então a O nosso método De ordenação É recursivo E a gente viu Isso daí Tanto no MergeSort Como na busca binária E a gente tá vendo Novamente no QuickSort São métodos recursivos Então são Métodos que chamam Ele dentro dele mesmo Então a gente vai fazer Essa chamada daí Só que a gente Precisa entender Novamente Como que funciona A recursão Vamos dar uma revisada A recursão Ela normalmente Ela trabalha Com a técnica Do dividir Para conquistar Então ela tem lá A técnica do dividir Para conquistar Dentro da técnica Do dividir Para conquistar A gente tem Dois casos Um chamado Caso Base E o outro Chamado Caso Recursivo Vou chamar de siglas Aqui para ficar menor Só para a gente Colocar aqui Caso base E o caso Recursivo Então a gente Já tem aí A gente já viu Já entendeu Como que é Está aqui Caso recursivo Caso base E aí a gente tem Que fazer O entendimento Da ordenação Esse entendimento Da ordenação É bem tranquilo Porque aqui Ficou muito claro Pelo menos O que a gente Entendeu Ficou bem tranquilo Que a gente Vai sempre passar Do início Até O pivô Do pivô Mais um Até o fim Então quando a gente Tem início Começando aqui E o término Aqui A gente vai Do início Até o pivô Do pivô Mais um Até o término Bom Beleza A gente está Dividindo aqui Metade da esquerda E metade da direita Então a gente tem aqui O lado da esquerda E aqui o lado Da direita Então a gente tem aqui Esquerda E direita E a gente vai fazer Isso daí Então para fazer Aqui a nossa Ordenação Nosso caso recursivo Ele vai ser desenhado Da seguinte forma O caso recursivo Vai ser desenhado Assim A gente vai fazer A ordenação Na esquerda Até o pivô E Ordenação Na direita Então a ordenação Na esquerda De Do início Até o pivô E ordenação Na direita Do pivô Mais Um Até O Término É isso Acho que Acho que essa Essa é a grande É a grande sacada Então Vou quebrar em duas linhas Porque faz mais Sentido para a leitura Vou tirar esse E A gente sabe que está juntando Esses dois É pivô Não pico Pivô Então a gente A gente vai fazer lá A ordenação Na esquerda Vai ser do início Até o pivô E da direita Vai ser do pivô Mais um Até o término Então beleza Então o que que eu preciso Fazer aqui Eu vou precisar chamar Minha ordenação Então minha ordenação Se chama Quick Sorte Eu estou dizendo O que eu estou Querendo ordenar Então estou querendo Ordenar a nota Ele vai começar No início E ele vai até O pivô E esse outro Daqui Ele vai Do pivô Mais Um Até o término É essa daí a ideia Do pivô Mais um Até o término Então a gente está Fazendo essa divisão Aqui Dessa forma A gente está Indo do início Até o pivô Do pivô Mais um Até o término E como mesmo Que eu descubro Aonde está O meu pivô Eu preciso descobrir Aonde está o pivô O meu pivô Como que eu descubro Onde que ele está Qual que é a posição Que ele tem que ficar O pivô é a última Então eu vou trocar Aqui Ao invés de pivô Eu vou colocar Posição Do pivô Acho que fica Posição do pivô Só para a gente Para ficar mais claro Que não é até O pivô É até a posição dele Então aqui Até A posição do pivô Direita A posição do pivô Mais um Até o término Então a gente já sabe Que a ordenação Do lado da Esquerda É isso Do lado da direita É aquilo Pronto A gente já codificou Agora como que eu chego Na posição do pivô Opa A posição do pivô É dada pelo particiona Então eu vou passar Aqui o particiona Então a posição do pivô É o particiona Que começa Que passa O que ele quer Particionar Das notas Começando no Início Indo até o Térmido É isso Daí Beleza Então o nosso caso Recursivo É né É Colocar aqui A gente precisa descobrir A posição do pivô Descobre A Posição Correta Do Pivô Então a gente descobre A posição correta do pivô E a gente faz isso daqui Muito bacana Porém Todavia Entretanto A gente tem uma regra Se eu executar Dessa forma aqui E aí a gente pode testar Eu acho que sempre legal Fazer esses testes Então Vou fazer o teste A gente está fazendo aqui O caso recursivo Vamos ver o que vai dar Nesse caso recursivo Então Já tiramos aqui Para cima Tudo Estou chamando O quicksort Compilou Tem que Trocar o nome Da classe Quicksort Está aí Compilou Posição do pivô Eu não declarei Vamos ter que declarar Posição do pivô É uma variável Que não tinha Então Agora tem Declarado A gente vai usar ela ali Compilou Agora deu certo Finalmente Maravilha Executando Badabim Olha lá Quando a gente trabalha Com recursão Isso daí Eu comentei Já Nas outras Nos outros métodos Que a gente trabalhou Que é o Merge Sort Para ordenação E o busca binária Para buscas A gente tem Que A recursão Ela pode Causar Alguns problemas Quais são os problemas Os erros Comuns Que podem Acontecer Os erros Comuns Da execução De recursão É Chamada Infinita Ele vai dar O erro Do stack overflow Ele estoura A pilha De chamadas Outro problema Que pode ser Quando a gente Está lidando Com recursão Ele pode estourar Um limite Inferior Ou estourar No nosso caso Aqui O limite superior A gente pode ir No limite inferior Que é o Perdão Que é o nosso caso Ou estourar O limite superior Que também Ele passar lá Do limite E aí ele está falando Olha só Eu vim aqui Até o índice Menos 1 Bom Danou-se Aí começou A ficar ruim Como eu sei Disso daqui Não é uma forma Fácil de você entender A minha Eu acho que A minha A minha dica é Veja os valores Que você está Recebendo No QuickSort Então Para a gente Fazer uma análise Só para analisar Eu vou fazer Aqui uma chamada Uma impressão Para a gente Fazer um verbose Em tela Para que a gente Possa Ver o que Está acontecendo Então System.out.println E a gente Vai ver Aqui os dados Então Vou passar Aqui o início Quando que ele começa Então está aqui Início E quando que ele termina Vamos ver Quando que ele começa E quando que ele termina Beleza É só uma impressãozinha Para a gente Entender O que está acontecendo Porque senão Você vai ter que Executar na mão Então vamos jogar Na tela Fica mais fácil Para verificar Olha lá Ele começa Passando aqui O nosso array Ele pega O último elemento Como sendo O nosso pivô E aí Ele passa tudo Da posição 0 Até o tamanho Do array E aí Depois Ele acha A posição correta Desse cara Quando ele acha A posição correta Dele Esse cara aqui Tem que entrar Na posição 5 Tem 5 notas Menores que ele Então vai de 0 Até 5 Está correto O 5 é excluso E aí Ele vai ter que fazer Agora Quando ele entra Na posição correta Ele vai fazer O 5 Vai ser 3, 7 1, 2, 3, 4 É o 3, 7 Ele vai fazer O 3, 7 Para lá Vai ter mais 3 Então esse cara Aqui está na posição 3 1, 2, 3, 4 É 3 Está na posição 3 Então ele vai fazer Isso daqui E aí depois Ele vai jogar Na posição 0 E aí Quando jogou Na posição 0 Ele vai pegar Menos 1 Porque o pivô Ele está Aonde Quando a gente Faz o particionamento O pivô Está na última Posição Menos 1 Então o pivô Está aqui Na última Posição Menos 1 Exatamente aqui No término Menos 1 Só que ele está Começando no 0 E está terminando No 0 0 Menos 1 Vai dar Menos 1 E aí ele estoura Para o nosso array Então a gente Está com problema Na posição final Do pivô Sim Por que? Porque a gente Implementou o caso Recursivo Mas a gente Não implementou Aqui o caso base Que é Quando para De ocorrer a recursão Então agora A gente tem que fazer A implementação Do caso base O caso base Se a gente for ver A gente discutiu Isso Então vamos ver Aqui na nossa discussão Quando a gente Começou a fazer A gente dividiu E falou Olha Quando esse cara Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos Eu posso fazer Tem 8 elementos Eu faço Tem 5 elementos Eu faço Tem 2 elementos Eu faço Esse aqui Ficou dividido de novo Tem 3 elementos Eu faço Tem 1 elemento Não faço Então com 1 elemento Eu não faço Mas é só isso? Não Quando também está vazio Eu não faço Então ele Estando vazio Ou 1 elemento Para mim não me interessa Conjunto vazio Ou com 1 elemento Não vai agregar nada Eu só vou começar A trabalhar a partir De 2 elementos Posso ver De várias formas Contar a quantidade De elementos A quantidade de elementos Dá pela faixa De valores De posições Aonde começa E aonde termina Então eu tenho que começar Em 1 E terminar em 1 Então por exemplo Se eu quiser verificar Se isso daqui Pode ser feito Esse cara aqui Se eu posso fazer Se eu pegar E subtrair Vamos ver aqui Vamos ver se esse pode 8 menos 0 Dá 8 Tem 8 elementos Eu posso Aqui eu vou fazer De 5 menos 0 Tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos Eu posso Aqui eu vou fazer 2 menos 0 Tem 1, 2, 3 elementos Perdão 3 né A gente faz sempre mais 1 3 menos 0 1, 2, 3 elementos Eu posso Só que quando chega aqui Aqui eu não tenho nada Não vai ser chamado Não tem valores Para serem passados Mas nessa metade aqui 2 menos 1 Não, perdão A gente pega sempre externo 3 menos 1 2 Faço Só que quando ele chega Nesse caso daqui A gente vai fazer 5 menos 4 1 1 eu não preciso fazer Então quer dizer Então quer dizer que Se eu fizer uma subtração Eu acho que aí faz sentido Se eu pegar e fizer O término Menos o início Se isso daqui For Pelo menos 2 Ou seja Se for maior que 1 Se for 0 Não tem nenhum elemento Eu não faço Se for 1 Eu também não faço Então para que possa acontecer A recursão Eu vou fazer isso daqui Então eu teria que ter aqui O caso base É menor ou igual a isso O meu caso recursivo É onde o término É o oposto O oposto de menor ou igual É maior Então eu vou fazer isso daqui Então eu vou fazer uma condição De tal forma que Se Término Menos o início For maior que 1 Então se o término Menos o início For Maior que 1 Eu faço E aí eu vou fazer isso daqui Faço tudo isso E aí aqui Finalizo E se for menor Bem Se for menor Não tem mais que fazer nada É ele mesmo Vai simplesmente voltar Então Esse cara daqui Matou a pau Vou tirar esses comentários Se for maior Que 1 A quantidade Eu faço E aí Descobre a posição correta Do pivô Joga na posição do pivô Ordena na esquerda Ordena na direita Isso daí Já que eu estou ordenando Ordenando o outro E o pivô Ele já entra Na posição correta Então se você for Imaginar Corretamente É isso daqui Que a gente está fazendo A gente tem aqui Esquerda Pivô E direita Então aqui É o nosso array O nosso array Fica assim Esquerda Pivô E direita Só que eu estou Chamando aqui O quicksort Para a esquerda E o quicksort Para a direita E aí Eu estou concatenando Isso aqui Vou colocar o mais Para identificar A concatenação É isso que a gente faz É essa daqui A ideia do quicksort Então isso daqui É a grande sacada Do quicksort Então ele faz Então ele faz Exatamente Isso Deixar aqui Para fora Para a gente ver Olha lá Ele trabalha Dessa forma Ele vai fazer Isso daqui Ele chama O quicksort Terminou de escrever Escrevi errado ali Quicksort Para a esquerda Mais o pivô Mais a direita Se você for ver Exatamente isso Por quê? Porque o particiona Ele já coloca O pivô Na posição correta Aí eu chamo O quicksort Para a esquerda E chamo O quicksort Para a direita Perfeito Organizado E aí a gente Ordena os nossos dados Compilou Executou Voilá Dados organizados Olha lá Tudo organizadinho Quicksort Montado Viu como a chamada Dele é bem simples? A gente só tem Que entender Ele é difícil Para você Você desenhar Todos os casos Mas a execução Dele é bem simples É isso daqui Você pega O teu array E descobre Quem é o pivô Achou o pivô Coloca o pivô Na posição correta Os menores Para o lado da esquerda Você chama O quicksort De novo Os maiores Para o lado da direita Você chama O quicksort De novo E aí Como você tem Esse particionamento Você vai executar De novo E vai quebrar E vai fazer Esse processo Até quando? Até quando Você tiver Um ou nenhum elemento É essa ideia Daí O nosso caso Recursivo É quando eu tiver Mais do que Um elemento Ou seja Dois ou mais elementos Então acontece A nossa chamada Recursiva Enquanto eu tiver Pelo menos Um par de elementos Para serem ordenados E ela para Quando eu não tiver O suficiente Que é essa ideia Acabou Feita a nossa Ordenação Com o quicksort Ele é bem tranquilo Vocês podem ver Que é bem Sossegado Esse processo E aí Gostaram? Bacana Funciona bem Essa técnica Do quicksort Tchau 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 Tchau